Bom, eu sou nordestino, minha família é do interior do estado do Rio Grande do Norte, então apesar de ter nascido em Natal e morado lá, mas as minhas férias de infância e adolescência foram todas no interior do estado, então vivi muito o ambiente da Caatinga. E o que eu posso dizer é que é uma região super diversa, tanto de plantas quanto de animais. E o que mais me chamava a atenção desde criança é o quanto o bioma é adaptado à resistência, ele tem uma resiliência muito grande. Então dependendo da época que eu ia, se fosse uma época de seca ou de chuva, o ambiente mudava muito, isso me impressionava, quando eu ia na seca era quase um deserto, via poucos bichos, tinha animais mortos, então era um cenário muito avassalador, digamos assim. E quando eu ia no meio do ano, que era época de chuva, já era muito verde, alguns açudes já estavam cheios, tinha alguns que tinham quedas d'água, então isso sempre me impressionou muito quanto o bioma é adaptado à estação do ano. E quando ele precisa ser muito resiliente ali, você acha que não tem vida, mas meio que a vida parece que está escondida e depois parece que ela explode, assim. Então isso sempre me chamou muito a atenção. Então é um ambiente muito rico, tanto de fauna quanto de flora, e eu acho que isso também tem uma característica nas pessoas, no povo sertanejo. Eu acho que o povo também se adaptou a esse ambiente, então é um povo muito forte, é um povo muito resiliente. E acredito que a importância do bioma vai além para a questão da sobrevivência, das culturas, do ambiente florestal, digamos assim. Mas tem um impacto muito grande na cultura ali do Nordeste, né? Tipo, na música, por exemplo, uma das mais famosas de Luiz Gonzaga, tipo, ele fala que quando o Mandacarão fulora na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Então isso está na cultura, isso está no forró, isso está no folclore. Os rios, as plantas, os animais sempre estão na literatura de cordel, na literatura regionalista. Então o bioma, as características do bioma também estão refletidas na cultura ali do povo nordestino. Isso eu acho muito bacana. Então é um bioma super importante, é um bioma 100% brasileiro, ele é único, ele é super diverso, mas ele precisa ser protegido. Então a gente precisa de mais políticas ambientais específicas para a Caatinga, para a gente preservar toda essa riqueza e biodiversidade. A certificação socioambiental da Renforce Alliance é uma importante ferramenta para manutenção e conservação desse bioma. Fazendas certificadas não podem desmatar áreas de floresta a partir de 1º de janeiro de 2014. E é importante lembrar que a Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, muito ameaçado pelo desmatamento e pela desertificação que ocorre em função das mudanças climáticas. É também um importante banco de germoplasma para que pesquisadores entendam melhor a adaptação dessas plantas a condições extremas de seca e insolação. O projeto Algodão Orgânico, ele é em parceria com uma instituição local chamada Diaconia e outros parceiros. O principal objetivo dele, então, é desenvolver, do ponto de vista da sustentabilidade como um todo, a produção do algodão orgânico no semiárido, junto com os produtores locais. Então, é diretamente um trabalho direto com os produtores locais. E o trabalho que a gente faz, então, é de olhar para aspectos sociais, ambientais e econômicos, de forma a auxiliar essas associações a organizarem esses elementos para poder dar continuidade para a certificação orgânica e também para se organizarem como produtores, da melhor forma. O Imaflora possui empreendimentos certificados nessa região, Bioma Caatinga, desde 2010, iniciando com um grupo de produtores de uva. E, atualmente, são 18 empreendimentos certificados, 23 fazendas e cerca de 4 mil hectares desse bioma preservado. Olha, alguns indicadores utilizados na avaliação do projeto, sempre olhando, então, para o componente ambiental, social e econômico, Então, a gente vai ter muito, tem um foco muito na perspectiva social, então, elementos relacionados à organização da comunidade, à formalização da associação, como que a associação lida com as questões relativas à produção, mercado, então, tem esse componente social bastante forte. O ambiental, obviamente, olhando para o território, olhando para a paisagem, então, onde se insere a produção de algodão num bioma tão diferenciado como a caatinga, e perspectivas econômicas também, como eu já falei, a questão de mercado é muito importante, então, como que é organizada essa produção, para que mercados estão sendo destinados a esses produtos, e aí, não só o algodão, porque o algodão, ele é o principal ali da produção, mas tem outros produtos, como gergelim, enfim, que são produzidos ali pelos pequenos produtores e que também acessam alguns mercados bem seletivos, importantes. Os maiores benefícios que a certificação socioambiental trouxe à região seriam relacionados à gestão das propriedades, à otimização dos recursos naturais e também a uma melhor eficiência nos processos produtivos, também relacionados a uma melhor adaptação às mudanças climáticas e um melhor atendimento à legislação aplicável. Em relação aos aspectos sociais, dois pontos gostaria de destacar com essa nova norma, que é em relação ao salário dos trabalhadores, que as fazendas precisam caminhar para um salário digno, e também aos mecanismos estabelecidos para a igualdade de gênero. Em relação aos aspectos de mercado, fazendas certificadas, elas são diferenciadas e conseguem atender a mercados mais exigentes, que pedem produtos que sejam socioambientalmente responsáveis. O projeto Algodão Orgânico, obviamente, é feito em parceria com muitas organizações, as organizações locais que tocam diretamente o projeto. A gente entra com esse componente, com esse ferramental de contribuir para a leitura da comunidade sobre ela mesmo, sobre esses elementos, e alguns impactos muito importantes vão, desde a possibilidade de contribuição para a organização da comunidade, para a organização da produção, para uma maior também geração de renda, obviamente, isso é o que o projeto persegue. Então, são indicadores, nesse sentido, que contribuem para a questão social. E, obviamente, para as questões ambientais também, para o olhar para a propriedade, a conservação de um bioma tão importante como a caatinga. Então, esses indicadores são alguns exemplos de impacto direto do projeto. O projeto Algodão Orgânico,